Muito prazeroso, principalmente porque existe aí uma tradição de que santo de casa não faz milagre, né? Então receber esse reconhecimento e receber também essa homenagem ao meu pai, meu coração balançou fortemente nesses dias depois que eu soube e hoje é um dia de muita gratidão, de muita alegria pela trajetória do meu pai, pela simplicidade, pelas nossas origens muito humildes, muito simples e esse reconhecimento é o coroamento de todo um esforço para que os filhos pudessem estudar e que a gente pudesse ter oportunidades que eles certamente não tiveram e poder estar aqui também revendo as pessoas, revendo os autogarsenses, abraçando as pessoas queridas. É um alento para o coração da gente e eu fico muito, muito feliz. Bom, e a senhora também já tem uma marca registrada aqui no nosso município que é o início da tão sonhada obra do fórum aqui da nossa cidade que está aí a todo vapor a construção. Nos bastidores eu já acompanhava e incentivava para que isso acontecesse e quis Deus que as obras pudessem dar início exatamente no início da minha gestão. Então, quando saiu o resultado da eleição e que o meu nome foi o vencedor, a primeira coisa que eu pedi para as equipes já na transição, eu quero o Fórum de Alto Garça como prioridade absoluta. E assim tem sido. A obra está andando bastante rápida, é uma empresa que já está terminando de construir o Fórum de Chapada, uma empresa que tem correspondido às expectativas e eles têm dado os retornos dentro da programação. Estou com muita esperança de poder fazer a inauguração no ano de 2024 antes de findar o meu mandato de dois anos. Quem ganha com tudo isso é a nossa população. Certamente. E ali onde está sendo construído o Fórum é um local que também tem história e tem parte da minha história. Então, ficou mais empolgante ainda acompanhar e estimular para que isso possa andar rápido e bem feito. Ali onde era o Itro Correia antigo, eu estudei, eu dei aula. Então, tem ali parte das nossas lembranças, das nossas melhores memórias. E é muito interessante as voltas que a vida dá. E nisso, tem a mão de Deus, tem o agradecimento profundo do meu coração ao povo alto-garcense e que eu tenho muito orgulho em todas as oportunidades de me pronunciar como sendo filha de alto-garcense.